A Câmara de Vereadores aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção de IPTU. A medida representa uma perda de 660 mil reais por ano para a Prefeitura. Até então, para conseguir a isenção do IPTU, o valor do imóvel não poderia passar de 50 mil reais. Além das outras exigências, ser aposentado com mais de 63 anos, ou deficiente, ou viúva, ou ex-combatente das Forças Armadas. Também tinha que ser o único imóvel, morar nele e a renda não poderia ultrapassar 5 salários mínimos. Um projeto de lei aprovado em segunda discussão alterou o valor de referência para 111 mil 782 reais. Uma emenda estabelece ainda que esse valor deve ser atualizado sempre que houver a correção do IPTU pela inflação. E o Executivo entende como um projeto importante para a cidade, onde você contempla uma faixa importante de idosos, de pessoas ex-combatentes, famílias que precisam dessa inenção. Um projeto semelhante já tinha sido apresentado em 2013 pelo vereador Marcos Belinati. Na época, ele recebeu o parecer contrário da Comissão de Justiça, que apontou o vício de iniciativa. No início deste ano, o projeto foi reapresentado, agora pelo Executivo. A última correção do valor venal para a isenção do IPTU tinha sido feita em 2003. Então nós fizemos a correção da inflação para chegar nesse valor. Nós achamos que não era justo, nós fazemos o aumento do IPTU de acordo com a inflação e não ajustamos esses valores dessas pessoas deficientes, aposentados e idosos. Segundo cálculos da Secretaria de Fazenda, com a mudança, o número de beneficiados vai passar para 15.842, a maioria aposentados. Por outro lado, ampliando a isenção, o município deixa de arrecadar 663 mil reais por ano. Olha, 663 mil, a gente sempre faz falta que nós estamos aplicando bem todo o dinheiro que nós temos, pouco ou muito, nós estamos aplicando bem ele. Mas também temos que reconhecer que nós temos aqui mais de 15 mil pessoas que são beneficiadas e são pessoas que ganham salários baixos e eles precisam. E é muito importante mais essa importância que vai para essas pessoas.